Nesse fim de semana teríamos a definição do desafiante número 1 dos leves no UFC Mas como vocês já sabem, o coitado do Benio Dariush travou o dedão no tatame, fraturou E agora o Islamahashev pega o Bobby Green Nesse exato momento, o substituto é zebra na proporção de 9 para 1 E francamente, cá entre nós, ninguém está dando muita chance para o pobre do Green O estado de tranquilidade e conforto do Russo é tamanho que ele começou a semana jogando no ventilador Nomeando ranqueados que se recusaram a substituir o Dariush Tony Ferguson, Gregor Gillespie e Rafael dos Anjos Se a história for exatamente essa, como o Mahashev está contando, até que dá para entender os caras, vai Quem são consciência vai topar um dos casamentos mais complicados da categoria O mais complicado, na opinião de Dustin Poirier, com uma semana de preparo específico Pessoal, a era do machão que topa pegar qualquer um em qualquer lugar passou Hoje é esporte, probabilidade, boas escolhas O caso do Green é totalmente diferente, ele sequer é ranqueado Chega livre, leve e solto, sem responsabilidade para fazer a primeira luta principal no Ultimate E para isso vai receber a maior bolsa da carreira Só que eu estou com uma baita pulga atrás da orelha pelo seguinte motivo Essa luta está tão serviço dado e o Islan está tirando tanta onda Que não sei não, o Bob Green não é baranga Em bate-papo com o Daniel Cormier na ESPN americana DC disse para o Mahashev, que é seu amigo pessoal Que é para ter cuidado, porque o Bob Green tem o background no wrestling e defende bem quedas Mahashev começou a gargalhar e respondeu, abre aspas Quem disse isso? Irmão, ele só tem boxe e mais nada Talvez tenha assistido uma luta de wrestling na vida Sobrou até para o atual campeão da divisão, Charles do Bronx Olha só o que o russo disse na coletiva de imprensa, abre aspas Eu não acho que o Oliveira será difícil para mim Eu posso botar ele para baixo facilmente porque sei que ele não tem habilidade no wrestling A habilidade dele no grappling é de alto nível Mas vocês verão quem é o melhor lá Ou seja, o campeão mundial de combate sambor e amigo de infância de Habib Nurmagomedov Está tratando não só a luta do próximo sábado Mas também o campeão como meras formalidades Detalhe importante, Mahashev é zero do trash talk Muito mais em prospectivo e na dele do que o próprio Habib Tanto que os amigos enchem o saco para ele ser mais vocal, fala mais Então esse tipo de declaração vindo dele soa muito mais como confiança inabalável E convicção nas próprias habilidades do que provocação ou ostentação O lance é aquele de sempre, é MMA, o esporte mais imprevisível do mundo E por mais que a lógica sugira que o Mahashev vai limpar o tablado com a cara do Green no sábado O adversário não deixa de ser um lutador de alto nível Que vem de campeão completo, lutou no último sábado Tem poder de nocaute, está no auge físico e porta defesa de quedas razoável para boa Não é mismatch, toda vez que você sobe no ringue ou no octógono Há chance de noite ruim, de azar, de lesão, problema estomacal, etc, etc, etc Aí eu me pergunto, esse estado de confiança suprema não atrapalha mais do que ajuda? Porque não é o medo que te deixa ali na ponta dos cascos Em estado de alerta barra emergência? A essa altura do campeonato é impossível duvidar das habilidades do Islama Hacheev Em certos momentos ele de fato parece uma versão melhorada do Habib O próprio Habib tem um discurso totalmente diferente Está dizendo que o Green é um adversário difícil, tem que ter o pé no chão Claro, agora ele está na posição de treinador, é a voz da razão Só que ele e o Islândia estuaram muito essa semana Já acompanha o esporte há muito tempo e dificilmente esse espírito de já ganhou De dar o campeão como superado, de projetar rodadas à frente é produtivo Os russos Islama Hacheev e Hanzet Kimaev estão nessa no momento E todo esse conforto mental pode acabar servindo, e muito, aos adversários Claro, a lastro, toda essa confiança não cresce no vácuo Uma vida inteira de dedicação está por trás Mas quem disse que o rapaz do outro lado do octógono tem menos fome ou se dedicou menos na vida? Tem até um estudo sobre reflexão cognitiva feito por uma universidade canadense que conclui Excesso de confiança faz você tomar decisões ruins E como o público ama a história da zebra, de quem vem de baixo, sofre e cumpre a jornada do herói Estão se formando por aí vários fã-clubes do Bobby Green para sábado Vamos ver E vocês, o que acham? O Islama Hacheev contra o Bobby Green não tem jeito Ele pode entrar muito confiante, pouco confiante, médio confiante, que ele vai atropelar de qualquer maneira Ou de repente essa ilusão de ótica pode atrapalhar e o Green comete o crime sábado e faz a festa de quem apostar nele Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha Para virar membro, só clicar no botão azul aqui embaixo, como vocês já sabem, no botão Seja Membro Você concorre a 5 camisas todos os meses, participa do canal e tem acesso a material exclusivo E a minha resenha de ontem também, não percam, por favor, que falei sobre Francis Engano e Dana White Uma novidade nesse caso e parece que o Careca vai ter que botar o galho dentro Para entender, é só clicar no link aqui do lado Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima